Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal, hoje já um bocadinho tarde, praticamente aí no final do evento aqui do Turbo Duel GB, tivemos aí a live stream a terminar o evento, mais de 4 horas de live stream, desde Master 7 até Master 1, foi uma experiência engraçada, não é o evento que mais dê para farmar moedas, vivendo PVP, tudo um bocadinho mais, não dá para farmar com a maior das conveniências, mas eu juntei aí um tempinho, mesmo aí no final do evento, juntamos aí as moedas, temos a abertura diária, vamos ver aqui os rewards, já sabem, deixem o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem, o nosso objetivo é então conseguir as cartas que nós temos menos, por acaso temos duas Rose Girl, temos duas aqui Rose Girl, e temos aqui duas Back to Square One, eu não sei como é que eu consegui as segundas cópias, foram, foi, deve ter sido a cartaria diária dos outros dias, eu nem me lembro, mas ok, sendo assim, só precisamos de uma das URs novas, só precisamos de uma das URs e uma das SRs, e queremos, como já sabem sempre, gemas, ainda teremos EX Jewels, que podemos ir para garantir também lá as cópias das cartas que nos faltam, se não a conseguirmos, mas, 3887 gemas, isto vai ser uma coisa super, super rápida, vamos começar aqui pela abertura diária, temos aqui a abertura diária do último dia, já nos deu uma gema, e temos duas cartas, será que temos alguma coisa nova? Não, são cartas que nós já temos, 12 cópias, 10 cópias, ok, para ser uma abertura super, super rápida, vamos abrir aqui tipo 100 de cada vez, ou seja, 3000, vão ser 4 aberturas, conseguimos aqui 3 gemas, além das gemas, pronto, só tem que sair uma cópias, pronto, só tem que sair uma cópia de cada, mas, não saiu, saiu aqui, aqui um destes que já temos 6, saíram 3, e temos 15 no total, já, e nenhum deles é sequer glossy, quanto mais prismático, mas também saíram aqui gemas, pronto, não vamos, 3 gemas, ei, melhor do que nada, não é? Ah, choveu, gemas, uuuh, saiu boas gemas agora, 16, 16 gemas no total, saiu aqui a Rose Girl, que nos faltava, aqui, já temos 3, o Turbo Booster, saiu aqui o nosso nono, temos 2 glossy, e também saiu a Back to Square Man, ou seja, esta abertura foi God, não temos muitas moedas, ei, mas a Konami reconheceu o nosso esforço, e olha aqui, 16 gemas, uma vez 10, uma vez 5, uma vez 1, 16 gemas, a Konami estará a reconhecer o nosso esforço, isso é bom, uou, acabaram de sair mais 19 gemas, o que é que se passa aqui? Este bicho é normal, ok, temos aqui, ei, estávamos a dizer que nenhum glossy tínhamos, já temos aqui um glossy, temos aqui mais um normal, mas, eu estou a ver bem, 10, 15, 18, saíram 18 gemas, eu estava a contar 19, 18 gemas, ou seja, 18 mais 16, em 6 mil moedas, já, tipo, já dá 34, 34 gemas, em 6 mil moedas, não é propriamente mau, 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 ok, temos ainda mais uma, vamos ver, mais gemas, não, mais 6 gemas, ei, já deu gemas, já deu gemas, temos um pack, pelo menos um pack feito, saíram 3 cópias, Jesus, tínhamos 3 cópias, saíram mais 3 cópias, saíram 3 cópias só de uma vez, Jesus Christ, temos aqui outro look, normal, ok, fortune lady rewind, blá blá blá, gemas, saíram mais 6 gemas, Jesus, não nos podemos queixar, ainda dá para abrir estas 210, mais uma gema, já sabem, gemas é bom, gemas é igual, mas, ok, temos aqui, black wing, island of tingle wind, ok, esquece isso, eu vi que era um black wing, mas, não me lembrava que black wing é que era, ei, completamos muito bem o evento, a Konami, a reconhecer o nosso esforço, quem diria, ok, estou satisfeito, mano, para o free to play, afinal, a luta e a compensa, compensa nos eventos de, de, claramente, de, de PVP, como este aqui, mas é isso aí, pessoal, já sabem, espero que a sorte também tenha estado do vosso lado, deixem o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem, e eu vejo-vos no próximo vídeo, até lá, fiquem bem, fui, tchau.